Entre os cinco detidos no final da manhã de ontem no Parque Dom Pedro II, apenas quatro ficaram recolhidos na cadeia pública de Morama. Aline Nascimento dos Santos, de 25 anos, foi autuada e presa, junto com Jonathan Maria Tobar, de 32 anos de idade. Os dois foram acusados por furto. O casal teria sido rastreado pela polícia militar até o local, onde trocariam os produtos furtados por drogas. Além deles, também foi autuado em flagrante Vitor Janis Santos Vieira, de apenas 19 anos de idade. Já responderá pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de produtos furtados ou roubados. O quarto jovem detido e que permanece preso trata-se de Gabriel Bermini, de apenas 20 anos de idade. Ele também responde agora pelo crime de receptação. Já o quinto rapaz envolvido, que estava na mesma casa onde a droga e os produtos foram encontrados, também foi conduzido à delegacia de polícia, mas acabou sendo liberado depois de ouvido. A situação, na verdade, se originou num furto. Nós conseguimos lograr êxito em recuperar os objetos e também prender os autores. Dessa forma, tivemos informações de que aqui é um local onde ocorre esse tipo de receptação de objetos furtados e roubados. Então, ao deslocar o local, aqui entramos em contato com o proprietário, que nos franqueou a entrada. E no local encontramos várias porções de crack, cocaína e maconha. Segundo o levantamento da polícia militar, aqui nesta residência, os traficantes trocavam pequenas quantidades de drogas por produtos furtados na cidade. Era pra cá que a ladroagem levava tudo que havia pilhado pela cidade. Na mão de um dos policiais, vemos cinco telefones celulares. Todos foram apreendidos. Dois rádios comunicadores. E até este patinete avaliado em cerca de três mil reais. Tá prestando atenção, Tatu? Presta atenção aí, então. Sabe por quanto ele foi trocado na boca de fumo? Nada mais do que apenas sete pedras de crack. O produto avaliado em três mil reais, veja só. Nós temos essa informação, que esse local é utilizado pra essa finalidade. E no dia de hoje nós conseguimos acabar com esse esquema e prender todos os indivíduos envolvidos nessa prática. Quem for proprietário de algum produto desses que apareceu no vídeo e quiser reavê-lo, pode procurar a delegacia de polícia de Morama. Pra lá é que foi tudo levado. E lá também é que ficaram guardados à disposição da justiça os quatro envolvidos nos crimes de furto e receptação. E lá também é que ficaram guardados à disposição da justiça os quatro envolvidos nos crimes de furto e receptação.